Bom dia, meus amigos, novamente. Boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos. Passando aqui para desejar novamente um ótimo sábado abençoado e registrar esse pequeno vídeo aqui na Praça de Mostorado. Que Deus abençoe cada um de vocês aí. O lugar aqui é muito top, muito lindo aqui para curtir com a família, final de semana, naquela volta. Para você que não conhece, fico conhecendo através desse pequeno registro aqui. Olha ali as aves ali atrás, muito lindo. Vamos curtindo aí, mangueiras. Olha lá, top de linha aí. E vamos andando aí, mostrando que está um pouquinho sujo aqui. O pessoal não fez a limpeza hoje ainda. Olha aí, ó. Muito top. Mangueiras. Aqui é a Praça Central de Monte Dourado. Lá atrás tem um nome, um monte de dourado, lá, ó. Em frente à igreja. Deus abençoe cada um de vocês aí que está acompanhando meus conteúdos. Curtam, comentem, compartilhem. Que Deus abençoe a sua vida. E um ótimo sábado. Fique na paz. Obrigado.